Estamos aqui na Sérgio Performance com esse Corvette 58, esse carro que é um clássico. Sérgio, como que ele foi parar nas suas mãos? É um cliente antigo meu, que ele tem vários carros já, né? E ele estava com vontade de ter, tem outros Corvettes de outros anos. E ele procurou um carro como esse no Brasil, não encontrou há coisa de acho que dois anos atrás. Que não é comum aqui, né? Não, não é um carro fácil de encontrar, esse carro realmente é uma raridade, é um clássico. É muito famoso, é muito valioso, porque é muito procurado esse carro, porque ele fez muita fama na época dele. Então ele acabou comprando esse carro nos Estados Unidos. É um carro que estava numa fazenda, parece, na região norte dos Estados Unidos. Ele estava bem ruimzinho quando ele comprou, mas era um original. E ele trouxe para o Brasil e reformou aqui. Teve que fazer uma reforma grande, inclusive de chassi, porque tinha podre no chassi, a área muito corroída. Teve que reconstruir parte do chassi e a carroceria foi refeita, pintada. Como esse carro era de fibra, para quem não sabe, o Corvette sempre foi de fibra de vidro. Não é um carro de lata mesmo, nos anos 50 ele sempre foi de fibra. Então os caras acham que é uma réplica, mas não é. É um carro de fibra original, porque ele era de fibra. E aí como ele queria o estilo do carro modernizado, ele comprou uma mecânica nos Estados Unidos, de um Pontiac GTO, acho que 2008. E fez a adaptação toda no carro. Eu acabei montando só, revisei esse conjunto mecânico e instalei uma nova injeção nesse motor, que é um motor já injetado. E quais que foram as adaptações feitas no carro em geral? Bom, ele colocou esse motor, que é um motor já moderno, modelo LS1 da Chevrolet, que é usado em vários carros da linha, é um motor já injetado. Colocou a caixa de câmbio desse mesmo carro, que é uma caixa de seis marchas. Trocou a suspensão traseira, que é a do Pontiac, que ao invés de ter um diferencial rígido, como usava nesse Corvette, é uma suspensão independente traseira agora. E aí, com a instalação desse conjunto todo, ele montou um sistema de freio mais moderno, mais violento, porque o carro agora anda mais, e colocou rodas do Corvette mais moderno, que tem aro maior, aro 19, acho que é 18, 19, os aros são diferentes. E fez algumas outras alterações. Ele colocou, o painel segue todo o estilo do painel original do carro, mas é digital. É um painel feito de uma empresa americana, tem toda a instrumentação que o carro tinha na época, com mais algumas informações, mas ele é digital, todo programável. E revestiu os bancos em couro, fez um trabalho bacana nesse carro. Entendi, bem legal. Vamos mostrar um pouco também o motor, professor? Dá para a gente abrir aí? Dá, dá sim, vamos mostrar. Sérgio, explica um pouco mais para a gente dessas modificações internas do carro que a gente está acompanhando agora. Aqui no motor, como pode ver, o motor é um motor moderno, modelo LS1, que a entrada de ar, a borboleta do motor, é na frente. Isso nos Corvette, Camaro, antes dessa série nova e Pontiac, é porque ele já vai direto na frente do radiador, onde capta o ar. Como ele foi colocado numa carroceria que não tem essa captação original, o mercado americano já vende sistemas para você adaptar um filtro de ar, que ele faz essa curva de 90 graus e põe ele lateralmente, para poder aproveitar esse motor numa carroceria dessa mais antiga. E uma outra modificação interessante aqui é que, como ele quis colocar um freio um pouco mais forte, o carro não tinha espaço para colocar o freio apertado. Acabou colocando um sistema americano, que é muito usado em caminhonete diesel, chama Hidroboost. É um sistema de freio em que o auxílio ao pedal não é feito pelo servo freio, que é a vácuo. Ele é um sistema hidráulico e ele recebe pressão da bomba da direção hidráulica. Então a direção hidráulica, a bomba manda pressão para a direção e para o freio. Então quando você pisa no pedal, é a pressão da direção hidráulica que empurra, que auxilia o freio. E aí fica com o freio, é suave no pedal e tem uma força enorme na roda. O carro para muito bem com esse sistema. É um sistema que pouca gente conhece, mas é usado em caminhonete americana, é muito usado. Entendi, muito interessante. Sérgio, agora para a gente finalizar a nossa matéria sempre com aquela chave de ouro, a gente pode dar uma volta no carro e conferir? Claro, vamos dar uma voltinha. Então vamos lá. Tchau. 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 Legal, agora deu para sentir bem o carro, ver ele por dentro também, que o painel é bem bonito. E Sérgio, o carro também é conversível, né? É, exato. Esse carro tem a opção, já tinha na época de capota rígida, como essa daqui, ou capota de lona. E o dono optou por manter a capota rígida, porque ele achou que o estilo fica melhor para o carro. E ela é removível, você solta as travas dianteiras e traseiras e remove ela inteira. Tem um espaço qualquer para guardar, mas num dia gostoso, bom de andar, você arranca ela fora. Domingão, dá para andar com o carro conversível. Dá para andar conversível, sossegado, é legal o carro conversível. Muito bom, obrigada pela entrevista, Sérgio. Imagina, obrigado a você. E a gente continua com o nosso programa.